Em Florianópolis, cerca de 7.800 pessoas estão cadastradas no SUS para o uso de medicamentos de controle dos HIV que são distribuídos nas farmácias das policlínicas. Agora, essas pessoas podem receber os remédios em casa por correspondência. Esse projeto é uma iniciativa aqui do município de Florianópolis, junto com o Ministério da Saúde e junto com a Fiocruz, e o projeto A Hora é Agora, no Brasil. E a ideia é que a pessoa que vive com HIV, que faz o tratamento, está iniciando o tratamento, está reiniciando o tratamento, ela possa entrar em contato através de um WhatsApp, onde ela entra, é direcionada a um formulário, onde ela autoriza colocar algumas informações e ela faz a solicitação para a entrega desse medicamento no endereço escolhido e escolhendo se ela quer receber em mãos ou pode ser terceiros e vai receber numa embalagem totalmente sigilosa, que não identifica em nenhum momento que se trata de um medicamento ou quem é o remetente dessa embalagem. Pelo levantamento da Secretaria de Saúde da capital, cerca de 600 pacientes estão com o tratamento interrompido por dificuldade de acesso. A gente percebe muito isso quando as pessoas que vivem com HIV moram com familiares ou companheiros e essas pessoas ainda não sabem que ela faz tratamento. Então, às vezes não tem como comunicar isso, ou vai buscar o tratamento, aí tem alguém lá na farmácia que é conhecida, é a vizinha, é a colega. Então, sim, a dificuldade maior, eu acredito, em relação à adesão ao tratamento é o preconceito. Para facilitar a solicitação é feita pelo WhatsApp, que mantém o sigilo. Aí, com o cadastro preenchido, o pedido chega até as farmácias das policlínicas, que são as responsáveis por despachar o medicamento. E ele vai assim, ó, embalado numa caixinha de correspondência com código de rastreador para chegar no endereço escolhido pelo paciente. A gente percebe que esse tratamento sendo levado nas casas das pessoas facilita. O uso adequado do medicamento é o que garante a carga viral indetectável e aumenta a qualidade de vida dos pacientes. Sabendo que com isso ela consegue, então, evitar aquela doença, e também uma outra coisa bem importante em saúde pública, que ela que vive com o HIV tomando o medicamento, ela se torna indetectável. O HIV, ele sai do sangue, apesar de não ter a cura, ele vai precisar continuar tomando o tratamento para que o HIV não esteja no sangue, mas ela deixa de transmitir o HIV às pessoas que ela gosta, às pessoas que ela ama, e com isso a gente consegue segurar a epidemia e conseguir diminuir os números de novas infecções. Hoje a gente costuma dizer que o que mata no HIV hoje é o preconceito, estigma e a desinformação.